Olá meu querido, minha querida, bom dia. Hoje o auxílio emergencial é creditado ali na poupança social digital da Caixa Econômica Federal em que você, beneficiado, tem acesso a partir do aplicativo Caixa Tem para os nascidos em setembro, referente à segunda parcela. A segunda parcela para os nascidos em setembro está sendo depositada hoje no aplicativo Caixa Tem, na poupança social digital em que você tem acesso pelo aplicativo Caixa Tem, tá bom? O pessoal do Cade Único e os informais, os empregados que fizeram a inscrição. Vai ter direito de receber, quem conseguiu receber o auxílio emergencial até dezembro de 2020. O pessoal do Bolsa Família. O pessoal do Bolsa Família também está recebendo a segunda parcela do auxílio emergencial. Hoje é para aqueles que têm o número final de identificação social terminado em sete. Vocês estão tendo pagamento hoje. Ressaltando que o pagamento pessoal do Bolsa Família é diferente. Eles já recebem direto o depósito do dinheiro, do din-din. Enquanto os outros têm uma primeira fase de depósito na poupança social digital em que ele tem acesso pelo aplicativo Caixa Tem e depois de 20 a 30 dias ele terá acesso aos valores ali a partir da possibilidade de saque, tá bom? Eu vou deixar o calendário aqui para você referente a toda essa situação da segunda parcela do auxílio emergencial para quem é do Cade Único e para quem são os informais e para o Bolsa Família. Ressaltando que para você ter direito de receber o auxílio emergencial você tem que preencher os requisitos. Um deles é que você tenha recebido, tenha sido considerado elegível no ano passado e recebeu a parcela de dezembro de 2020. E assim permaneceu cumprindo os requisitos não tendo emprego formal, não recebendo pensão, não recebendo aposentadoria, não recebendo seguro-desemprego, não tendo uma renda tributável no ano anterior maior do que a da faixa de isenção que é 28 mil e alguns reais, 887 reais, alguma coisa assim nesse sentido. Ou seja, você não pode ter tido declaração do imposto de renda no ano anterior e nem mesmo as pessoas que foram consideradas dependentes dessa pessoa tem direito de receber o auxílio emergencial, tá? E se receber no ano que vem o leão vai pegar e vai pedir, vai pedir não, vai exigir a cobrança desse auxílio recebido indevidamente, tá bom? Você não pode estar recebendo seguro-defeso e se você é beneficiário do Bolsa Família, o benefício que for maior será acreditado na sua conta. Se o Bolsa Família for maior, você vai receber o Bolsa Família. Se o auxílio emergencial for maior, você vai receber o auxílio emergencial. Ressaltando que o auxílio emergencial tem um valor de 150 reais para quem mora sozinho, 250 reais para apenas um membro que compõe o grupo familiar e 375 reais para mãe solo. E que apenas um do grupo familiar receberá. O ano passado, dois do grupo familiar poderiam receber. Agora é apenas um. Esse é o Black dizendo bom dia, boa tarde, boa noite e dizendo fora Bolsonaro. Pois é, então essas são as regras. Vou deixar o calendário aqui para você dar uma olhadinha e dá uma olhadinha também lá no blog, no site André Gonçalves. Olha aqui, dá uma olhadinha lá, se inscreva, se faça o cadastro lá que a gente vai ter sempre muitas novidades. Além da loja, nós temos uma loja também lá online, virtual no site. Dá uma olhadinha também, dá uma visita lá, deixa um alô que eu vou ficar muito feliz. E não se esqueça, comente. O que você acha de toda essa situação? Muitas pessoas foram excluídas do auxílio emergencial. E lamentavelmente, muitas pessoas estão sendo excluídas do Bolsa Família. E o pior de tudo, de toda essa situação, é que a pessoa não tem uma justificativa. A pessoa não sabe o porquê, nem o praquê daquilo, o porquê dessa exclusão. Falta transparência, falta organização em todo o gerenciamento desses programas sociais. E eu já disse para vocês aqui que programas sociais geralmente demandam valores muito grandes de dinheiro público. E essa desorganização, ela é um fator favorável a atos de corrupção. E infelizmente, às vezes, parece que é propositado toda essa desorganização, toda essa falta de gerência, de competência e de, principalmente, falta de transparência. Em dizer o porquê, o praquê, como e simplesmente não temos nenhum tipo de transparência, basicamente, em que você não tem nenhum tipo de resposta, notadamente, quando você é prejudicado. Ou seja, excluído de receber os benefícios do governo federal. Especialmente, quando você é elegível. Milhares de pessoas vêm comentar nas minhas redes sociais, dizendo, Andréia, eu sou elegível, eu cumpro os requisitos, eu continuo desempregado. E simplesmente foi cortado. Quando não é cortado o auxílio emergencial, até mesmo o Bolsa Família é cortado. E a pessoa não tem uma resposta do porquê desta situação. Eu acredito que os parlamentares têm que interferir nessa situação, exigindo um processo que geste esse aparelhamento de benefícios sociais de forma mais transparente, com informações mais precisas e na hora que acontecer o fato. Mas, infelizmente, pelo que tudo indica, não estão muito preocupados com isso, lamentavelmente. Pessoal, comente. Qual é a sua situação? Comente. Curta, comenta e conta pra mim o que tá acontecendo que eu quero saber. Assim que possível, vou responder os comentários. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Compartilhe esse vídeo que é importante. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.